O Havan está lá há muito tempo e estão sendo cuidadosos. Não gosto disso. Entramos quando eu mandar. Não acredito. Viu? Nada. Então, podemos continuar? Você devia ter vergonha. Colocar a senhorita Givens e eu em perigo não é profissional. Eu cheguei ao meu limite. Já chega! O quê? Tá bom, tá bom. Sabe, me sinto muito. Eu tive um dia difícil. Não acredito. Vamos fazer logo isso? Vamos lá, chegamos em um minuto. A mensagem. Você não sente falta dos bons tempos com os orelhões e crachãs? Chegamos em 30 segundos. Espera. Recebi alguma coisa. Ela está usando o programa de espelhamento remoto que o contato de mira deu pra ela. Mas não é o computador dela. Parece o sistema chinês. Consegue ver a mensagem da CIA? Sim, senhor. E muito mais do que isso. Baixando agora. 10 segundos. Ok. Todas as unidades. Aguardem. Repetindo. Aguardem. Todas as unidades. Aguardem. Aguardando. Aqui está seu próximo alvo. Morte número 5. Henry Cho. Recebemos a mensagem. O alvo é Henry Cho. Tá, o tempo está passando. Eu quero tudo o que encontrarem sobre ele. Isso foi enviado de um servidor da CIA. Entregue para um servidor no grande hotel Nanjing. Então, senhor Cho, por que a CIA está mandando mensagens secretas para o seu hotel? Espera. Ele não é um agente. Ele é sino-americano. Um arquiteto. Um arquiteto? Então por que ele está falando com a CIA? Porque pedimos a ajuda dele. Henry Cho trabalha para construções Zhongku. Não na China, mas aqui em Washington. Zhongku. Uma grande construtora. Fazem prédios pelo mundo todo. Os arquivos da imigração dizem que ele esteve na sede da empresa seis vezes nos últimos dez meses. Por isso, a CIA o procurou. A Zhongku está construindo um prédio do governo em Xangai. Pedimos a Henry para nos dar os planos. Graças a ele, colocamos escutas em toda a comissão militar. Deixa eu ver se entendi. Esse cara não é um agente treinado. Ele é só um contratado? Um civil? Onde ele está agora? Aqui. A imigração diz que ele saiu da China faz três dias. Um voo para o aeroporto de Dolos. Obrigado, Aaron. De nada. Vão pegá-lo. Construtora Zhongku. Henry Chou, por favor. É muito importante que eu fale com ele imediatamente. O irmão dele, Xiaoping, sofreu um acidente de carro. Ele está na construção de Féville com o filho. Eu posso tentar ligar. Vão atrás dele e matem. Não está atendendo o celular. Ligue para a empresa. Desculpe onde ele está. Meu amigo, nem sei como agradecer. Esse é o agradecimento que eu quero. Pegue suas coisas. Está na hora de ir. Deixa aí. Feche tudo. Aparece! Tinha razão. Talvez fosse o FBI lá fora. Na verdade, talvez não estejam só lá fora. Talvez estejam bem aqui. Nessa sala. Pense bem antes de acusar alguém de alguma coisa. Alguns minutos atrás, um contato foi feito dessa sala. Com o servidor do FBI. Uma mensagem que eu trabalhei tão duro para interceptar foi mandada para os americanos. Pois é. Meus instintos dizem que foi ela. Confio nos meus instintos. Você é esperta. O responsável por isso foi esperto. Mas nosso sistema é mais esperto. Qualquer contato com o servidor do governo é sinalizado para revisão. Então... Eu sei quem nos traiu. Levantem ele. Eu pensei que você fosse leal a gente. Eu não entendo. A mensagem foi mandada do seu sistema, Jin-san. Isso não é possível. É, é, é. Não é possível. É assim. E não foi só uma mensagem. Você mandou tudo para eles. Arquivos que trabalhamos durante meses. Ninguém mais tinha acesso. Temos que fazer alguma coisa. Quieta. Não podemos deixar que façam isso. Você é um traidor. E da pior espécie. Isso não vai ficar assim, não. Eu sei muito bem o que fazer. Você... Você... Apesar disso ser muito divertido, realmente temos que ir embora agora. O próximo som que vão ouvir é do FBI batendo na porta e eu, pelo menos, não quero estar aqui. O Jing, olha pra mim. Não pode matar um dos meus. Agora tem que matar um dos seus. No momento em que ele mandou aquela mensagem, ele se tornou inútil pra você. Você teria batido nele por mais 20 minutos e então mataria ele. Mas se eu deixar você matar um contratado meu, eu vou perder a confiança de todos os outros e isso é um mau negócio. Então se matá-la, é melhor me matar. Ou eu te mato. Você me contratou pra fazer um trabalho. Está feito. Então vamos embora. Venham comigo. Tem outra saída.